O agronegócio, sabe, que é fascista e direitista. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Mas a bondade ninguém enxerga. Então o senhor entrou no Brasil para o senhor fazer o bem. Tiraram o senhor, porque sabiam o resultado que o Brasil ia virar. Uma coisa maravilhosa que o Brasil ia virar. Por isso tiraram o senhor. Por isso fizeram essa maldade com o senhor. Porque sabiam que o senhor ia transformar por completo o povo brasileiro. Mas o senhor não desista, continua, o senhor vai ser perseguido. O senhor vai ser humilhado, o senhor vai chorar. Mas o senhor é forte, sabe por quê? Porque o senhor é forte, porque Deus te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Na hora certa, no tempo certo, o senhor vai te chamar. Deus vai te chamar. O senhor vai chegar e o senhor vai fazer maravilha. O povo não desiste do senhor. O senhor recebe isso aí no nome de Jesus, sabe? O senhor vai te chamar. 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 A Globo é um lixo O Bolsonaro tem razão Fora a Globo Aqui é Bolsonaro A gente está aqui em frente à casa de praia do Bolsonaro No parque Mambucaba Aliás, no centro histórico de Mambucaba Na vila histórica de Mambucaba Hoje a polícia federal está fazendo uma operação aqui Busca apreensão E adivinha quem já plantou aqui? A Globo é um lixo, né gente? Mas está dando ruim para eles, né? Está dando ruim para eles porque o povo está com Bolsonaro Esse negócio de mandar a polícia federal fazer busca e apreensão A gente já está cansado de saber que isso é para matar a reputação de gente honesta, né? Melhor presidente que o Brasil já teve A gente está aqui com esse calor humano Dando o maior apoio para o nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro Fazer um pouco da sua parte E aqui o senhor como um habitante da região da Amazônia Não acha que o senhor teria também a sua parte para fazer assim como a China tem Os Estados Unidos tem E o senhor dentro da pequena contribuição que o senhor pode fazer? É pergunta muito, digo assim, desculpa de responder Mas é uma pergunta para mim que ela vem muito É uma perguntinha muito pequenininha Porque vocês não entenderam ainda o quanto nós fizemos aqui O quanto nós fizemos de bem pelo meio ambiente Quando eu tenho mais da metade da minha área preservada Sem produzir Para gerar essa tal Eu pergunto o que os outros fazem Eu pergunto assim, o que você faz? Eu devolvo a pergunta dizendo o que você faz Qual é a tua contribuição para com o meio ambiente? Qual é a contribuição dos ambientalistas para com o meio ambiente? Qual é a contribuição dos governos europeus para com o meio ambiente? Por que eles não mudam aquela matriz energética de vocês? Por que não mudam a matriz energética de Europa? De um modo geral? Então qual é a contribuição que dão lá para emitir Para reduzir a emissão de gases poluentes? Então essa é a pergunta que eu faço Eu estou fazendo a minha parte, companheiro Mas muito bem feito Se todo mundo fizesse o que os produtores brasileiros fazem O mundo seria outro, com certeza Porque nós não emitimos poluentes que nem vocês emitem Eu digo assim, nós não emitimos Aqui tem empresas da Noruega, na Amazônia Explorando minério, fazendo regaço Fazendo regaço e ninguém fala nada E é essa mesma empresa que nos mete o pau Esse mesmo governo norueguês que mete o pau Que critica o meio ambiente, que fala em sustentabilidade Vai vendo as indústrias que eles têm aí explorando minério E ver se são sustentáveis Então é utopia ficar esse negócio Eu acho que isso aqui é uma coisa assim É faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço Sabe? Então essa conversa não é legal Faço o que eu digo, eu faço minha parte Eu faço minha parte muito bem feita Vocês viram aí na velha imprensa Na imprensa tradicional Na mídia tradicional Na televisão tradicional Alguma coisa sobre o que está acontecendo na Europa Na Holanda, na Bélgica, na Alemanha, na França Pois é, eu fico sabendo do que está acontecendo na Europa Pelo Sérgio Tavares Que é um jornalista português Que foi a Davos recentemente Agora está na França Gente Eu estava vendo as imagens da França Os agricultores estão soltando o gado Rebanhos De carneiros, de ovelhas De vacas No centro das cidades Estão jogando dejetos, fezes de animais Na Câmara de Vereadores Nas prefeituras Estão tocando fogo E saqueando caminhões Que vêm do exterior Com importações francesas Ou pegam as mercadorias que estão lá dentro E distribuem para entidades benemerentes Estão bloqueando estradas Bloqueando ferrovias Bloqueando portos Com milhares de tratores Para protestar contra os governos socialistas Da França Da Alemanha Da Bélgica É Inclusive violento Incêndios Fogo Tocam fogo em depósitos Os agricultores da França Não sai aqui no Brasil Eu imagino Que os chefes de redação recomendam Não vamos noticiar isso Para não dar esse exemplo Para o agro-brasileiro Deve ser isso O agro-brasileiro Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 ali com a população, como de sempre, mas o que chamou a atenção mesmo foi a questão do agronegócio. O agro, não sei por que não está sendo noticiado aqui no Brasil, mas os agricultores, começou na Alemanha, já foi para a Bélgica, já foi para a França, outros países, vários países da Europa e várias cidades da Europa estão com protesto aí por parte dos agricultores. Começou ali com o corte no subsídio do diesel agrícola na Alemanha e também sobre ali talvez isenções, se não me engano, de compra de máquinas agrícolas, isso. Diesel agrícolas e máquinas agrícolas. Começou aí o estupim. Agricultores bloqueando pistas, bloqueando estradas, fazendo grandes protestos, grandes manifestações na Alemanha, se expandiu para outros estados, para outros países também, como a Bélgica, a França também. A França está meio tenso o negócio por lá, tocando fogo em pneu, tratores bloqueando estrada e está desse jeito. O Alexandre Garcia até comentou, achando estranho, porque o Brasil não está noticiando isso aqui nas redes de televisão. Talvez seja para não incentivar o agro aqui do Brasil a fazer a mesma coisa, né? Fazer a mesma coisa. Porque querendo ou não, o agro tem uma força gigantesca, gigantesca mesmo. Não tem como viver sem o agronegócio. É muito complicado, né? Vai ter uns aí que vão dizer que tem como viver sem o agronegócio. Beleza! Então imagine você vivendo sem o arroz, o feijão, sem os legumes, as verduras, tudo que é plantado. Ah, mas vamos produzir. Então, beleza! Como vocês aí, tudo artificialmente criado. E o Alexandre Garcia tocou nesse ponto, né? Por que o Brasil não está noticiando? Ele mesmo respondeu, talvez seja para o agro brasileiro não copiar a moda que está acontecendo lá na Europa, né? Contudo, temos aí um agricultor, ele é um representante do agro aqui no Brasil também, que ele lavou, ele passou a esteira, ele passou o trator por cima daqueles repórteres lacradores que tentaram lá crescer em cima dele e não deu certo. Vocês viram aí no vídeo passado, no vídeo um pouco mais atrás, que ele atropelou o repórter. O repórter parecia calando de parede, só ficava balançando a cabeça assim, não sabia nem o que responder. Isso é para você ver como é que está a coisa, né? E também tem a parte do vídeo que eu adorei, que eu gostei muito, eu amei, foi a parte em que aquela senhora, ela praticamente, que ela profetiza ali sobre a vida do Bolsonaro, né? Ela fala para ele que ele veio para tirar o Brasil de um lamaçal, que estava ruim. E por causa disso, tiraram ele, sabendo que ele trazia boas novas para o Brasil, né? Vocês viram aí, o jeito dela falar foi bem emocionante mesmo. Mas é isso aqui, eu vou tentar trazer para vocês tudo também que está acontecendo lá na Europa, sobre o agro, porque acaba que influencia aqui também, a gente precisa saber do que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, tá bom? Mas no mais, eu peço vocês aí, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, comente, comente, comente aí para mim. Eu quero saber de onde vocês nos assistem e eu quero saber qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo com os agricultores lá fora, lá na Europa. Você acha que isso vai colar no Brasil? Você acha que vai acabar vindo esses protestos para o Brasil? Comenta no vídeo.